Fala galera, tá começando mais um vídeo, então roda a vinheta! Tá começando mais um, quem manda é você! Bora, se o Mito mandou descer do carro, vamos, vamos! Bom, já vai deixando o likezinho aqui embaixo, tá? Pra fortalecer o canal, tá chegando agora, é novo, se inscreve, porque toda semana tem vídeos novos pra vocês, tá bom? E deixe sugestões de pegadinhas, desafios engraçados aqui nos comentários, tá? Que eu vou estar trazendo aí nos próximos vídeos É, tá bom! O que é isso, esse relógio aí? O que? O que é isso? Toda chique pra gravar, né? Com esse relógio masculino? Look do bobo! Não, cara, eu já não tenho mais de permiso Não, o que? Não, não foi nada! Vai, vai, abaixa! Vai ficar com esse relógio mesmo? Tá bem maneiro Agora, não, tá aí Então, gente, como vocês gostaram muito do primeiro desafio Que Camila foi lá e disse lá o casal lá, né? Que na verdade não era casal, eram irmãos Que queria dar A gente fez a parte 2 E ela, novamente, Camila e Isabelle! Que isso? O que foi? Gente, ela peidou Você tá adiando que é só você que faz peidar, é, meu filho? Vocês peidam de uê? Ó, na p... Bom, quem fez esse desafio comigo foi, novamente, meu bebezinho, Camila, foi lá O casal se estressou dessa vez, não foi dessa vez Era casal, não eram irmãos, não Foi, inclusive eu tava com muita vergonha de fazer isso Tava? Foi, e o pessoal ficou bem bravinho, assim, eu fiquei meio em choque, mas... Ela fica em choque? Tá tudo certo Ela fica em choque não Ela fica assim olhando aqui, ó É, eu tava me olhando mesmo Ela pega o povo Ai, verdade, gente, isso que... Gente, então é isso, o canal de Camila aqui tá na descrição, tá? Camila e Isabelle, se inscreve lá O Instagram nem precisa seguir Tá aqui, o Instagram, sigam lá E o canal do YouTube também, Camila e Isabelle... Camila e Isabelle, o que é isso? Trocou, foi? Me dá minha garrafa, desgraça! Camila e Isabelle Ih, rapaz É, Camila e Isabelle, se inscrevam lá Tá aqui, ela tá fazendo pegadinhas também Ah, tá ligado, né? Só que você é o pai Não, eu só tô aprendendo com o pai A aluna do pai, peidando, foi Então é isso Fica aí com o desafio Bota a mão na câmera aí, vai Então, galera Esse recado é pra você Que quer receber uma renda extra E é a Binomo O legal deles é que você pode retirar o seu dinheiro Em até 24 horas Olha aqui, galera Já tô aqui na minha conta real Tô com 6.056 Tô dando uma olhada no gráfico aqui Tô vendo que ele tá com a tendência pra baixo Então vou investir 200 Que ele vai descer Olha aí, ó Eu investi 200 e faturei 364 E a Binomo tem suporte 24 horas 7 dias na semana E vocês vindo aqui e baixando pelo meu link Vocês vão receber mil dólares na sua conta demo Pra vocês irem testando Vamos continuar com o vídeo Faz parte 2 com Camila Dizendo que tá afim de dar Eu não já te falei Que você não precisa de plástica? Mas foi de rio de septo Isso aí é o que todo mundo diz Ah, vou lá fazer um riozinho Rapidinho Tô respirando mal Chega lá Puxa aqui Abre aqui Ajeita Botox Ajeita a cara Você acha que eu preciso? Não preciso Ninguém precisa Mas eu fui lá A beleza tá em todos Ai, gente Você devia ter me dito antes Tu foi? Eu fui no médico E aí? Porque eu roncava Ainda ronco Então não funcionou Oi, oi Opa, licença Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta Onde fica o shopping Recife? Shopping Shopping Recife Você vai dar aí a... Você tá de carro? Isso, tô de carro Você pegar aqui Você vai pegar a PM2 E vai seguir em frente Ah, vai pra lá Vai pra lá É, sempre em frente Sempre em frente Aí vai ter o tacarona Mais em frente Aí vai ter a placa Você vai pegar a PM5 Ah, então é só eu seguir reto É Pô, cara De novo, cara Ah, tá Então é pertinho, né? Daqui É Caralho Eu consigo chegar, hein? Vou por aqui Do jeito que você me explicou Mas deixa eu falar Outra coisa É Hoje eu acordei com uma vontade de dar Você não tá Você Não quer Ih, rapaz Tranzar, não? Não, ele aqui, ó É que hoje eu acordei com um folk só, entendeu? Não tem aqueles dias que você acorda Uma vontade, né? Dá um negócio, assim, tal Uma quentura Já Tá acordando com pra lá Mas tem por quê, porra? Não tem porra Não tem porra Não tem porra Não tem porra Não, só tô perguntando, né? Não, mulher Você não tem esse dia Você também não acorda naqueles dias, assim? Tá doida? Tá doida? De dar Não foi do seu, não? O que é isso? É É porque eu, então, né? Não vi assim, um maguinho do olho azul, assim, ó Desse jeito Não, 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 não Não, não, não Assim De dar, entendeu? Não, não, não De boa, de boa Já que ele não quer, eu quero Ah, então Mas tu nem me conhece Ah, mas bora, então? Bora Vamos, né? Eu tô afim Você também tá afim? Bora Dá em cima de Camila e manda ela te dar um fora pra ver a reação das pessoas Gente, eu sou a Clepuzema, uma cidadezinha linda Tem coreta, igreja matriz No Natal tem presente na praça Aí, sou de São Paulo, certo? Mas a família toda é de Barretos Ah, isso sim Minha família é de Broca Ai, meu Deus Eu queria te fazer uma surpresa Surpresa? Eu quero te fazer uma surpresa Surpresa, cara Tu vai gostar muito O que que é? É, eu queria dizer que nesse tempo que a gente tá se conhecendo Poxa, por que tá trabalhando? Já avisei que vai dar merda isso Nesse tempo que a gente tá se conhecendo Eu queria dizer que eu tô muito apaixonado por você E que você é o amor da minha vida É É Você aceita namorar comigo? Lógico Que não, né? Você tá doido? Hoje a gente tá se conhecendo ainda Pô, a vontade é de adicionar Mas, cara, eu sou um medo, amigo Vocês viram? Que isso aí? Poxa, eu tava ficando com ela, véi Eu pensei que ela gostava de mim Gostava de mim? Não, não, não Gostava não Não Eu pensei que a mulher gostava de mim, véi E agora? O cara tem que ser putão mesmo, né? O cara vai ser rom... Tem que ser o quê? Raparigueiro, né? O cara vai tentar ser românticozinho e tal E agora? Dê pra quem? Quer? Ô, irmão Opa Vai, então mais, meu Não tem que falar se vocês querem, não? Eu não sei Perguntei dele Tu é quem, mano? Tá ficando doido? Eu confidei não, mano É, sem seda, né? Mas tá bom então Então vambora, véi Vai, vai Mas é isso aí Eu vou dar pra outra pessoa então Tá bom? Tchau Bom, gente Esses foram os desafios de hoje Espero que tenham gostado Se gostou, deixa aquele likezinho maranto e saio pra fortalecer nós, beleza? E tamo junto Valeu aquele que eu peguei até aqui E nós Valeu Fui